Galera, as novas skins do Rabbids vai chegar de graça Uhuuu! Todas essas daí você pode pegar sem gastar gemas ou fichas Isso eu disse no vídeo de ontem, ok? Link nos cards sobre tudo que você precisa saber Mas uma coisa que eu deixei escapar Eu não falei pra que vai servir aquele Tolkien da Páscoa Do ovo de Páscoa, beleza? Nesse vídeo eu vou te contar Então já vem aqui, copia o seu nome, cola nos comentários Que você pode ganhar também, além das skins de coelho Um passe de graça, ok? E hoje, segunda-feira, dia 13 de março Vai ter o meu torneio, às 3h15, beleza? Tá aqui ó, meu torneio Eu não posso mudar o horário, beleza? Não fui eu que escolhi, é a Scopelli escolheu pra todos Vai custar 15 gemas, full block dash, sem emotes Bom, e logo minha lista tá desbugada, tá? Tô tentando aqui desbugar E vou começar a aceitar pedidos de vocês E bora pro vídeo e chega de enrolação Se você é um gamer de verdade Com certeza sonha em ganhar dinheiro jogando seus jogos favoritos E esse sonho pode se tornar realidade agora Com o novo ebook Codex Streamer Mobile Você vai ter acesso aos maiores segredos dos streamers do mundo E aproveita a promoção Por apenas 47 reais Esse ebook pode ser seu ainda hoje E com garantia Clica no link da descrição e saiba mais E aí gamers, beleza? Apelou aqui E galera, já deixa o seu like E se inscreva no canal pra não esquecer E finalmente eu consegui pegar uma skin nova Nessa roleta da Fly Queen Eu fiz um bug que funcionou E com um giro eu consegui pegar Quem tava na live da banana O sorteio da banana dourada, viu? E com apenas um giro Eu peguei a skin mais feia daquela roleta Bom, pelo menos ela é nova E galera, só mostrando aqui novamente Essa é a loja dos coelhos Rabbids Vai ser tudo de graça Você vai usar esse token Como eu falei Pra você pegar nas partidas E vai vir aqui na loja trocar Se você não sabe do que eu tô falando Assista ao vídeo de ontem Eu expliquei tudo Esse daqui é o resumo Bom, aí você vai vendo aqui Que vai passar pro lado Todas as skins são grátis A normal A esquelética A também que parece o Mr. Stumble A dourada E a do Sensei Todas elas você consegue trocar Pelo Dizitupidor Que é o token Que vai estar nos mapas Do evento Pra você coletar Mas uma coisa que tá aqui em cima O ovo de Páscoa Pra que que serve esse ovo? Não sei Bom, eu vou tá te explicando Calma, você tá muito apressado Primeiro vamos jogar O último dia desse evento Tá quase acabando Vou ver se alguns inscritos Vem comigo Beleza, caiu aqui o Roney Drop E galera Foi falado lá no Discord Dos influenciadores Que esse token Ele possivelmente Vai vir No futuro Ainda não se sabe Pra que realmente Ele vai ser trocado Pode ser skin especial Pode ser skin especial Pode ser skin normal Pode ser que venha na Páscoa Alguma roleta Do Rabbids também Porque tem também a roleta Que você vai poder pegar Os famosos emotes Pegadas Do Rabbids Nossa, essa aqui foi rápida Eu apenas mostrei Pra vocês As skins Agora Aí na tela Eu vou deixar passando Pra vocês Que tem também Uma pegada Uma outra pegada Também tem o ícone Do Rabbids Que possivelmente Vai ser o emote E outros ícones Também Então são Três ícones E duas pegadas Pode ser que elas Venham numa roleta E você use aqueles ovos Pra girar Ou uma coisa melhor Olha só O que eu tô pensando Esse novo Tolkien Ele não foi confirmado Pra que vai servir Então Falaram apenas Como eu falei Que vai vir no futuro Possivelmente Então o que eu pensei E se as skins Do Rabbids Sofrerem mudanças Ou então Se elas vir Em uma roleta Do Rabbids Porque a Scopelli Disse Não vai ter Dessa vez Roleta Mas e se no futuro Você puder Pegar Esses ovos E trocar Por apenas Um giro Na roleta Ai apelão Não consegui pegar As skins E se um dia Elas voltar Seria bem legal Você poder girar Uma roleta Com esses ovos Ou então Se você pudesse Trocar Que nem eu falei Por alguma skin Especial Exemplo Tá lá na loja Troque os ovos Por Grideron Dynamitron Capitão Goldherst E outra skin Que eu não sei agora Uma skin Do sei lá Cara Uma skin Do Seisei Firefist Seria bem legal Mas é impossível Quase Porque veio no passe Só que Tem essa possibilidade Ai você Vinha aqui Beleza Imagina que isso aqui É a loja Ai eu quero Pegar Essa skin aqui Pronto Peguei Ela é minha Como não foi nada Confirmado Pode ser que aconteça Mas como eu disse Perguntaram lá no discord Dos influenciadores E foi isso que eles Disseram No futuro Vai vir Algum evento Que eles ainda Não sabem Que aquele ovo Vai ser trocado Por alguma coisa E é uma coisa Bem legal Galera Porque Pensando bem As skins do Rabbids Tem a skin Especial Que vai ser de graça A épica De graça A lendária De graça Então agora A moda é Fazer eventos Você jogar Os eventos E ganhar Recompensas Eu tenho certeza Que isso vai pegar E que vocês vão gostar Bastante E se você quiser saber mais Como eu falei Link nos cards Do vídeo de ontem É 16 minutos De pura novidade Explicado Detalhe Eu vou tentar pegar Aqui na minha sorte Uma skin Aqui no servidor De novo Da Índia Bora lá Vou girar aqui Uma vez Na Fly Queen Beleza Vou ter que fazer Meu bugzinho Bugzeira O bug do Dopsy Famoso Dopsy Ele fez assim O Dopsy assim Ele veio aqui Ele pegou Girou aqui Ele nem viu Veio aqui Fez isso Voltou E fez isso Pronto galera Bora ver se pegar Fly Queen Comenta o seu nome aí Nossa vai vir galera Vai vir Vai vir Vai Xibagal Vai vir Vai vir Vai vir Não acredito mano Eu não acredito Que o Dopsy Tá certo Que funciona mano Então vou ficando por aqui Obrigado por assistir Até a próxima E tchau Participa do meu torneio Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Scru